Olá amigos, tudo bem? Um dos países que foi um alvo preferido das potências europeias e também asiáticas durante o chamado imperialismo do século XIX, sem dúvida foi a China. Naturalmente pelos seus recursos naturais, seus recursos minerais que são vastos, enfim, por toda a riqueza que o vasto território chinês sempre possuiu. E a China era um país fragmentado politicamente, era um país que não tinha um Estado unificado, sólido, então isso facilitava muito a cobiça das potências estrangeiras. E também do Japão, porque o Japão partiu para cima aí da China, a gente já abordou isso aí em outros vídeos. Então uma pergunta que eu ouço com certa frequência é, como é que pode a China, que era um país que até o final do século XIX e início do século XX, era um país tão fragmentado do ponto de vista político, como é que a China pode hoje ser uma grande potência mundial? A China é a segunda maior economia do planeta, todo mundo sabe disso. Perde apenas para os Estados Unidos, é a maior parceira econômica inclusive do Brasil. É uma grande potência militar também e uma grande potência geopolítica. Tudo o que acontece na China acaba respingando no restante do planeta. Como é que ocorreu esse milagre chinês? Fala-se muito no milagre japonês, mas eu costumo falar no milagre chinês. Ora, essa grande guinada chinesa aconteceu a partir de 1976. Por quê? Em 1976 morreu Mao Tse Tung. Mao Tse Tung foi o grande líder aí da revolução comunista chinesa. Governou durante muitos anos com mão de ferro um governo violento, sanguinário mesmo, que matou milhares de pessoas. Ele fechou a China para o ocidente capitalista. Fechou, literalmente fechou. Inclusive ele promoveu a chamada revolução cultural, na qual ele perseguiu todos aqueles que dentro da China adotassem costumes, velhos costumes, velhos hábitos, como ele dizia, ocidentais capitalistas. Agora acontece o quê? No plano econômico, ele implantou uma política que ficou conhecida como o grande salto para a frente. Ora, essa política econômica maoísta, como era uma política econômica muito fechada em relação ao ocidente capitalista, essa política econômica não deu certo. A China não conseguiu crescer economicamente a ponto de atender as necessidades de uma população que aumentava e ainda aumenta, naquela época já estava na casa de um bilhão de habitantes. Então, do ponto de vista econômico, o governo maoísta foi um fracasso. Agora, o que aconteceu? Quando Mao Tse Tung morreu em 1976, assumiu o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi o grande mentor dessa virada da economia chinesa em relação ao ocidente. Ele promoveu, literalmente, uma abertura da China para o ocidente, para o mundo capitalista. E tomou uma série de medidas que levaram a China a chegar à situação que está hoje, de segunda maior economia do planeta. E que medidas foram essas tomadas pelo Deng Xiaoping? Eu destaquei algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, a criação das chamadas ZEE, Zonas de Economia Especiais. O que eram essas zonas de economia especiais? Eram zonas econômicas que ele abriu para o capital estrangeiro, para a instalação de empresas estrangeiras. Então, isso foi uma medida muito importante nesse sentido de abrir a China para o capital estrangeiro. A gente pode destacar também o incentivo à criação de pequenas empresas privadas chinesas. Isso foi outro passo muito importante, outra medida importante. Finalmente, a construção de grandes obras de infraestrutura. Eu me refiro a estradas, ferrovias, usinas, portos, etc. Havia a necessidade de se criar uma infraestrutura para alavancar esses investimentos na China. Então, esse foi basicamente o conjunto de medidas tomadas pelo Deng Xiaoping quando chegou ao poder. Ora, qual foi o grande segredo aí? Não há um grande mistério. O que ele fez foi realizar uma fusão. A quantidade, a abundância de recursos minerais, matérias-primas, recursos energéticos que existem na China é uma coisa que é indiscutível. Fora isso, a China também tem o quê? Uma mão de obra abundante, uma população imensa que naturalmente facilitou tudo isso aí. Muita mão de obra a baixo custo, tá bom? E também a gente não pode esquecer da questão do forte mercado interno chinês. Então, daí pra frente, foi investir em tecnologia. E a gente sabe a que ponto que a China chegou nos dias de hoje. A ponto de rivalizar com a economia dos Estados Unidos. Sem dúvida, é a economia que mais cresce no planeta. Apesar de, esse ano, eles estarem aí com a expectativa de crescimento do PIB bem abaixo do que se esperava. Mas toda essa grande guinada, todo esse milagre chinês começou, sem dúvida nenhuma, depois da morte do Mao Tse-Tung. Agora, o que acontece? O que acontece hoje, né, do ponto de vista político, infelizmente, a China continua tendo um governo extremamente autoritário, extremamente centralizado politicamente. O que nós temos ali é uma ditadura de partido único. Está se referindo ao partido comunista chinês. É lógico que não é nada que chegue nem perto do que o Mao Tse-Tung fez durante os muitos anos em que esteve no poder. Tá bom, gente? Então é isso aí. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixe aí o seu comentário, tá? Deixe aí a sua sugestão de tema para os nossos próximos vídeos. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos os nossos conteúdos, tá? Um grande beijo para você, um abraço, Polis, e até o nosso próximo vídeo.